Joel Pinheiro da Fonseca, tem algo que me chamou a atenção nessa história sobre o tweet do presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele não nega a história. É verdade, é verdade. Não nega. É, é isso que me chamou a atenção, porque ele não é enfático na negação, né? Ele não nega. Ele fala que saiu, independente do que saiu na imprensa, o brasileiro está preocupado com vacina, vai ter a eleição. É isso que me deixou um pouco com a pulga atrás da minha orelha, Joel. Exato, no primeiro momento, ao ler aquilo, eu até achei, nossa, ele desmentiu também, mas quando você vai ler linha por linha, não está desmentindo coisa nenhuma, ele só meio que passa pela tangente do assunto ali. Eu não duvido que tenha acontecido, alguém próximo do Braga Neto passou esse recado ao Congresso. Agora, esse recado não é nada diferente de coisas que o Bolsonaro fala em vídeo. Então, não é que realmente, nossa, que novidade dizer que ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição. O Bolsonaro falou isso em vídeo já outro dia, então não tem muita novidade aí. Outro ponto, dizem que o vice-presidente Mourão disse que o Braga Neto não é de mandar recadinhos. Gente, 15 dias atrás, o Braga Neto assinou uma carta ao Omar Aziz dando um recadinho de ameaça. Ele é exatamente o tipo de pessoa que manda recadinhos e ameaças para membros de outros poderes. Então, esse papo simplesmente não cola. Isso é exatamente o que o Braga Neto gosta de fazer. Agora, felizmente, é o que eu volto ao ponto que eu fiz ontem. O Jair Bolsonaro cada vez mais entregue ao centrão também é algo que afasta um pouco a chance dos impulsos mais golpistas, mais extremistas do governo. É Arthur Lira, é Ciro Nogueira, esses nomes aí não têm interesse nenhum em cancelar as eleições. O Congresso é soberano. O Congresso vai votar a questão do voto impresso. Até adiar um pouco a votação, mas em algum momento vai acontecer. O Congresso vai decidir se teremos ou não. Esse tipo de discurso do Jair Bolsonaro, embora ele queira o voto impresso, esse tipo de discurso dele só sabotou a própria causa dele. Porque se o Congresso se sente ameaçado, o Congresso representa a democracia. Você está dizendo ou vai ter voto impresso ou não vai ter eleição. Se o Congresso se sente ameaçado, é óbvio que ele vai na reação contrária. Isso enterrou, provavelmente enterrou qualquer possibilidade que o voto impresso tinha de ser aceito. E vai se fazer valer a vontade soberana do Congresso Nacional, seja ele aprovando o voto impresso ou negando o voto impresso. E Jair Bolsonaro, Braga Neto, todos os outros que ficam ladrando e latindo suas ameaças, vão aceitar eleições normalmente. Adrilha e Jorge, cão que late, morde? Não, não só morde, como já engoliu o princípio de liberdade e democracia. A gente já está no golpe. Eu não falo isso de maneira metafórica. Eu acho que um Supremo Tribunal Federal, uma instituição mais importante da justiça, mais autarquia da justiça que a gente tem, hoje comanda o país de maneira absolutamente arbitrária e direta. Toda a ação gera uma reação. Toda a ação gera uma reação. Só para deixar claro. Ele te ouviu. Não, ele riu. Eu fiz exatamente o que ele fez. Ele riu também. Continua, Jair, por favor. Eventualmente, a gente já está golpeado. A gente já está golpeado. A gente tem tanto medo de um golpe, de um princípio de farda militar, pelos 30 anos da ditadura militar que a gente tem, mas a gente está numa ditadura togada. É uma ditadura que cerceia os poderes do presidente, que solta bandidos à sua relfa, que eventualmente soltou um bandido condenado em três instâncias. Qualquer jurista sério percebe e fala abertamente que Lula não tinha a menor condição de ter sido solto e é um candidato do establishment e é um conglomerado de juízes que prendem pessoas sem processo, que perseguem vozes dissonantes. Se isso não é golpe, eu não sei exatamente o que é. E é um golpe endossado, infelizmente, por boa parte da mídia que cria narrativas abstratas, ficcionais, da possibilidade de um golpe aventado pelo presidente, por seus assessores, pelo governo federal, em colúio com outras forças ocultas, que eventualmente endossam um golpe branco, na qual a gente já é. O Brasil não é uma república de bananas, o vice-presidente Mourão tem toda a razão, mas o STF se transformou, infelizmente, numa república de bananas podres e a mídia tem se tornado cada vez mais uma banana podre que conspurca o princípio democrático e de liberdade. Nesse clima de tensão, você proibir qualquer tipo de auditagem, nas votações, sendo que esse é um clamor de boa parte da população. E aí o Joel diz que o Congresso é a instituição máxima da democracia, representatividade máxima da democracia. Nunca foi, Joel. Isso é, em princípio, teórico. O Congresso é a representação máxima dos interesses narcísticos dos deputados e congressistas. Quando, eventualmente, esses interesses... De alguma forma, se coadunam e podem se coadunar aos interesses da população, aí sim o Congresso está fazendo a vontade do povo. Mas enquanto o povo não for às ruas, não manifestar claramente o desejo absolutamente de uma votação mais clara, mais aberta, com possibilidade de auditação, com possibilidade de recontagem, ou seja, um elemento a mais para a transparência da votação, por que há tanta reação contrária à possibilidade de uma auditagem? Eu volto a dizer. Para mim é muito simples. Porque você tem a eleição nas mãos daqueles que são os antípodos de um presidente da República. Não há harmonia entre os poderes hoje. Há uma disputa e nem é velada. É uma disputa direta. O Fachin, ontem, disse que o governo Bolsonaro é um governo populista e fascista que quer melar o jogo das eleições impondo suas próprias regras. Não. O que o governo Bolsonaro quer é ter regras mais claras, mais abertas, mais possibilidade de transparência do voto. Quando o Fachin fala isso, quando o Alexandre de Moraes tem de apoiadores, quando o próprio STF se coloca como ator político, aí a gente tem o todo direito de se confiar. O que está acontecendo que o Supremo Tribunal Federal está exatamente golpeando o princípio do diálogo realmente entre os poderes? Joel. Conforme já discutimos aqui outro dia, se a gente tiver ou tivesse o voto impresso, as eleições se tornariam menos transparentes, porque a auditoria da urna eletrônica... Não, mas foi provado aqui. Não, não foi provado. Você disse isso. Imagina que algum dos milhares de auditores some com alguns papeizinhos, adulteram os papeizinhos. A coisa mais fácil do mundo é que acontecia direto. Joel, isso acontece em todos os países do mundo. Exato, é menos transparente. Não, todos os países são menos transparentes. É só a gente que é transparente? A eleição brasileira é uma referência mundial, Adrins. Não, não é referência mundial. É uma referência mundial. Compare com a americana que a gente acompanhou aqui. Então por que eles não copiam? Compare com a americana. Bom, olha os Estados Unidos. Compare. Não, eu acho que não causa os Estados Unidos. Então pronto. Mas o Japão não faz. O Japão tem mais tecnologia que a gente que não faz. A questão é a seguinte, Adrins. A questão é a seguinte. O Congresso vai votar o voto impresso. A população ao que tu não está nem aí, porque os dias passam e essa pauta não vem. Não, tem um primeiro de agosto na manifestação. Você tenta dizer que o voto impresso seria mais transparente. Eu tento mostrar que não. Pelo contrário, seria muito menos transparente. Agora, você chama de narrativa fictícia palavras concretas do Bolsonaro. Ele diz ou vai ter voto impresso, o que ele chama de voto auditável, eleições limpas ou não vai ter eleição. Isso é uma ameaça direta. Pode gostar ou não. Pode achar que é verdade ou não. Eu, no meu caso, acho que é uma ameaça vazia. Acho que ele não vai ter coragem. Acho que ele é muito frouxo. Ele não vai estar. Mas é uma ameaça real. Posso fazer um ponto, João? Agora, peraí, peraí. Só nesse ponto que você falou em relação a... Porque as pessoas olham essa coisa de golpe e tal, e aí vem à mente 1964. Vocês realmente acham que isso em 2021 é possível? De chegar lá o militar e fechar o Supremo Tribunal Federal. O tatanque na rua. 2021, com as redes sociais, com a mídia, da maneira como nós temos a informação sendo propagada rapidamente. Vocês acham que aquela imagem, ela pode se repetir? Acredito que não. Acredito que a gente mudou muito. Daquele jeito não. Mas acredito que sim, há pessoas que tentam melar e sabotar ativamente a nossa democracia. De que maneira? E que é preciso enfrentá-las. Como? Por exemplo, querendo roubar nas eleições. Ah, quem que quer roubar nas eleições com voto impresso? O bolsonarismo. Com voto auditário. De que forma? Ué, alterando votos do papelzinho. Ah, mas você tá fazendo uma relação, Joel. É muito fácil. É muito mais fácil. Olha só como é que você tá invertendo. Sabe que eu tô olhando? Não, 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 não. Eu tô falando o que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro disse que não vai ter eleições caso não esteja voto impresso. É uma ameaça direta. O Adriles pode gostar ou não, mas é uma ameaça direta. Agora, o Adriles disse que vivemos uma ditadura do Supremo que persegue quem o ataca. O Adriles xinga o Supremo dia a dia, tá aqui livre, leve e solto. É porque eles me perceberam ainda. Você é a prova de que não existe ditadura do Supremo. Você é a prova de que não existe ditadura do Supremo. Vai lá, Adriles. Joel, quando você inverte a situação e as circunstâncias dizendo a possibilidade de melar as eleições, o que o Bolsonaro diz? O que o governo diz? O que as pessoas mais conscientes dizem? A gente só quer um princípio de auditagem dos votos. O Carlos Sampaio, em 2014, disse que não há possibilidade de auditoria numa votação sumamente eletrônica. O Bolsonaro só quer... O Bolsonaro e vários juristas e várias pessoas querem uma possibilidade de auditoria dos votos. Agora, quando você... Deixa você terminar, Joel. Peraí. Querer, tudo bem. Joel, deixa eu falar. A eleição não tá tudo bem. Peraí, turma. Peraí, gente. Agora, quando eventualmente você diz que há um voto auditável, um voto impresso para além do voto eletrônico seria uma possibilidade de fraude, todos os países do mundo, a maioria dos países esmagadores do mundo têm a possibilidade de recontagem dos votos. Todos os países têm um sistema melhor do que o Brasil. Você quer voto em papel? Você tá falando que o Brasil é uma referência para o mundo. O Brasil não é referência para ninguém, cara. Você quer voto em papel? Só tem Butão e Bangladesh que tem sistema eletrônico completamente concreto. Não é voto em papel. Deixa eu... O Bragadeto falou de maneira... Alemanha é voto em papel. Mas a Alemanha... Peraí, é voto eletrônico auditável com voto impresso. Não é um voto impresso, é voto eletrônico auditável. Peraí que vocês falaram bastante. Deixa eu...